É pessoal, chegou a hora então de falarmos sobre a nossa querida Aurem Energia, código Aure3, que está cotada a R$ 13,31, mas com uma perspectiva aqui, pelo menos de 11 analistas, segundo a plataforma Microsoft Start, que eu estou utilizando, a recomendação de manter e de compra pelo menos de 11 analistas com um preço teto, ou um preço alvo, na verdade, de aproximadamente R$ 16, o que traria, de certa forma, um aumento na ordem de 30% a 40% para a cotação do ativo. Outras notícias que corroboram também com essa perspectiva de aumento é que a Aurem, comparada com seus outros pares, está mais descontada, com uma melhor previsibilidade de caixa. Veja que ela opera abaixo ou mais descontada do que Semig, Copel, Equatorial e Eneve Energias. Além disso, muitas notícias sobre os seus pagamentos extraordinários, incríveis de dividendos. Sabemos como ela vem aí remunerando os seus acionistas através de uma estratégia principal, que são os seus dividendos. Quem segurou ela pode comentar aí que realmente receberam bons dividendos. Eu até separei alguns pontos aqui interessantes que eu gostaria de comentar com vocês. R$ 3,00 de dividendo na cotação relativa fez com que o dividend yield desta empresa ficasse na ordem de 22,54%. Pessoal, é quase o dobro da nossa Selic. E observem, se você acha que existe um bom ponto de entrada, esta ação não esticou tanto nos últimos 12 meses. Estamos falando aqui de aproximadamente 13% de aumento. E no mês atual, caiu cerca de 0,45, o que também é interessante. Observando aqui no seu aspecto, podemos observar que o valor atual está muito próximo do seu valor teto. Sim, ela passou meio um período de lateralização, onde o ativo ficou entre R$ 11,00 e R$ 12,00. E agora ela está subindo de novo para próximo das suas máximas, o que também é interessante. Outra coisa que a gente pode observar é uma ação aqui que tem seus 100% de tag-along. Ou seja, grande parte dos acionistas na sua, vamos colocar assim, totalidade estão protegidos. E também um aumento da liquidez média diária quase que na ordem de R$ 80 milhões. Embora ela não faça parte aqui do índice do Ibovespa, ela faz parte do índice de geração de energia elétrica. E faz parte, bem parte, olha, o índice de energia elétrica tem uma participação de 6%, utilidade pública 1,5% e também nos dividendos 1,2%. Muitas empresas que operam nesses índices aqui precisam comprar a Aurem para poder compor a sua carteira, ok? Que é lastreado neste benchmark. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos seus valuations. Eu também separei alguns dados interessantes, que pelo menos eu não encontrei o pessoal aí no YouTube falando, que é um pouco sobre isso, a otimização de portfólio. Lembrando que ela antigamente era a CESP, Companhias Energéticas do Estado de São Paulo, e agora com esse novo ticker, esse novo nome, uma nova brand, Aurem 3, ou Aurem Energia, ela está mudando um pouco a sua perspectiva de portfólio, para ela ter uma melhor previsibilidade de receita, melhor diversificação e também operar no mercado livre de energia com boas margens. Então tudo isso também eu quero falar aqui para vocês. Andei observando alguns fatos relevantes que fazem todo sentido para quem investe nela, se você investe nela, faz todo sentido, especialmente alguns acordos comerciais que vai trazer bastante recurso para a empresa, com grandes empresas. Lembrando que a Aurem, ela faz parte lá do Grupo Votorantim, né? Tanto é que ela fornece energia lá para a CBA, Companhia Brasileira do Alumínio, que também tem UV. Então o Grupo Votorantim é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. E esses grupos empresariais, a gente sabe, eles se reúnem, tem lá todas as capilaridades dos seus investimentos, a sua concentração de investimento. Então não é à toa que a Aurem vem fazendo grandes, vamos colocar assim, acordos e parcerias. A Aurem vai fazer uma parceria com a CitroSucco, que por consequência vem aqui Jaiba, Holding, energias renováveis, enfim. Aqui como resumo, é parceria de fornecimento de energia para uma empresa que precisa de muita energia. Então aqui já é meio que como se fosse um mercado livre de energia, onde você tanto pode vender para aquele que quer comprar de você diretamente, quanto acordo de empresa para empresa. E ali tem as melhores margens operacionais e também de receita. E um outro ponto que foi bem badalado é a questão também desta parceria. Aurem e Vivo assinam um contrato para constituição de uma joint venture com foco em comercialização de energia no mercado livre. Como isso é importante para a Aurem, pessoal? Por que isso é importante? Bom, porque a Vivo já fornece rede de telefonia, ok? Imagine a base de cliente que eles têm. Imagine a capacidade que a Vivo tem de incorporar esse produto para os seus clientes na forma de mercado livre de energia. Entende? Então é bem interessante, porque todo esse know-how que existe, essa sinergia entre essas empresas pode alavancar muito aqui as receitas. Tanto se você investe em telefônica, na Vivo, que também pagam excelentes dividendos dentro lá do setor Best, quanto também a própria Aurem, que também está aqui meio que no setor Best, tá bom? Parte de geração de energia, tá certo? Muito bem. Outros pontos interessantes. Quero mostrar para vocês aqui o valuation. Veja que essa empresa, pessoal, essa incrível empresa, ela está descontada hoje. Ou seja, se você comprar ela hoje, você vai pagar aqui cerca de 95%. Com o PL bem baixo, conforme eu mostrei para vocês. Um dos mais baixos dos setores. Como retribuição, um dos maiores dividendos, tá? Isso não é garantia para 2024. Mas a gente pode cravar que ela tem uma excelente filosofia de pagamento de dividendos, tá? Isso está lá no estatuto dela, tá? O que não garante perpetuidade. Olha o lucro por ação, 2,03. E olha o VPA dela, o valor aqui por ação, né? Que basicamente seria o patrimônio líquido pelo número de ação, né? Olha lá. O VPA dela está em 13,96. Interessantíssimo. A empresa está entregando bastante em relação à sua cotação. Dívida, pessoal, está controlada. Ela está investindo bastante, mas com controle de dívida. Tá vendo? Outra coisa importante. Veja que a margem bruta é 21, mas a margem líquida é 34. O que isso daqui mostra? Eficiência operacional, né? Eu não perco muita receita. Eu não tenho que abrir mão de tanta receita para poder converter isso em lucro, tá? Então, é uma empresa que tem uma eficiência operacional gigantesca. Um ROE que você pode considerar de 14, porque como as dívidas estão controladas, o ROE também é interessante, 14,2. Empresa com ticker novo listado. Vamos ver aqui as receitas e também os lucros, tá? Para a gente poder observar. Quando a gente olha aqui na perspectiva de dividendos, eu vou colocar aqui nos últimos cinco anos, saturar. Bom, essa nova política aqui, né? Sabemos que em 2022 praticamente nem pagou. 2023 deu 3 reais. Não tem nem como a gente fazer um cálculo aqui de preço médio. Por quê? Porque aqui, 3 reais. Não sei se no ano que vem teremos. 22 foi 10 centavos. Então, teve uma discrepância muito grande. Pelo estatuto, eles são um excelente pagador de dividendos. Então, a gente vai ter que aguardar para poder tirar um preço teto. O que os analistas estão colocando aqui, olha, conforme a gente pode observar, aqui, quando a gente olha aqui, preço dos analistas, aqui eles fazem de acordo com a perspectiva de lucro, eles têm aqui fortes recomendações, então tem compra forte, tem manutenção de 8, outros dois estão dando recomendação de compra, com preço-alvo em aproximadamente 15, 16 reais, tá? Vou voltar aqui, aqui eles mostram basicamente quanto que é o preço-alvo. Opa, deixa eu voltar aqui. Preço-alvo em aproximadamente 16 reais. Hoje, está sendo cotado a 13,31, olha lá, aproximadamente 15,91. Bom, quando a gente olha aqui, né, essa perspectiva, eles colocam com base no quê? Com base nas projeções. Então, por exemplo, se eu tenho uma projeção de lucro, né, para o próximo ano, acima da expectativa, eu projeto um preço mais alto, tá? É o que está acontecendo aqui. Então, eles estão colocando que pode ter um upside de aproximadamente 30%, 40%. Tá bom? Você concorda com essa tese? Coloca aí para nós. Vamos continuar aqui. Eu separei algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, pessoal, veja que aqui, essa otimização do portfólio da Aurem, isso eu não estou vendo ninguém falar, tá? Eu estou tentando trazer um conteúdo bem completo para vocês. Eu quero muito me tornar aqui autoridade quando se fala em Aurem e outras ações. Então, se você quiser ainda mais profundidade, comenta aí que eu faço um estudo ainda mais profundo. Mas esse daqui já está, assim, bem interessante para vocês. Otimização de portfólio. O que é isso? Bom, a Aurem, ela, na antiga CESP, né, gerava aí cerca de 6, 7 reais, né, na média de, seria o megawatt hora, né, qual seria a sua margem. Hoje, pela otimização de portfólio, sem depender o que antes da CESP era 100% hídrico, agora em 2023 é 70% hídrico e 30% eólico, 2024, entre as plantas solares, dividir com eólico e também o hídrico, e o portfólio otimizado, 50% hídrico, porque as suas instalações estão muito bem localizadas, eólico 30% e solar 20%. Isso vai permitir um portfólio mais amplo, basicamente assim, olha, né, vai ter aqui um portfólio mais amplo, entre solar, eólico e hídrico, hídrico tendo a maior correspondência, cerca de 50% pelas suas instalações, mas vai fazer com que você tenha um balanço nas oportunidades. Por exemplo, imagine uma crise hídrica, ela ainda tem o salvaguarda do eólico e do solar. As plantas dela, que ela está prospectando em solar e eólico, são nos maiores índices de vento e exposição solar, ok? Então, é muito interessante aqui essa perspectiva, e vai fazer com que a margem deles aumentem, olha, margem otimizada, olha, de 10,40 reais por megawatt-hora de margem, tá vendo? Então, você vai ter uma otimização no portfólio. Isso é interessantíssimo do ponto de vista de geração de receita. Por que ela está fazendo isso? Veja se você concorda com as teses. Ela está fazendo isso para poder garantir o pagamento e a remuneração dos seus acionistas. Quando a gente olha aqui para o payout, vamos ver o último payout dela, olha. Veja que ela vem pagando bastante, olha, pegar aqui em 2022, que ela pagou os 3 reais. E 2023, perdão, olha lá, 22 mais ou menos, né? Está meio defasado. Cerca de 50% e ela conseguiu garantir todos esses proventos, tá vendo? Interessante isso. Então, quando a gente olha aqui, olha, para as suas margens, ela vai, com todas essas razões, fazer com que os seus acionistas possam ser remunerados na forma aqui de dividendos. Média entre 230 a 250 milhões de dividendos nos últimos anos. Possui posição no conselho de diretoria, comitê, isso tem uma garantia, que eles não vão mudar de ideia na distribuição e retribuição aqui para os acionistas. Prover continuamente iniciativas que geram valor para os ativos e incrementa os dividendos. Pessoal, olha essa tese. Se você tem aí no seu coração, como eu tenho no meu, né, de manter uma renda através dos proventos, a Aurem pensa da mesma forma. É aí que a sua tese tem que estar alinhada com a tese da empresa. Uma vez que há esse casamento, então você tem uma empresa para poder investir. Não é recomendação de investimento, é recomendação de estudo. Veja se as teses da empresa que você quer investir estão alinhadas com a sua, ok? É um casamento, tá bom, pessoal? Bom, vamos continuar que eu tenho bastante informação interessante aqui para você. Veja quais foram os destaques e a continuidade. Aumento de 17% na margem hidrelétrica no segundo trimestre. Geração eólica consolidada de 13%, que é passar para cerca de 30%. Um EBITDA ajustado com crescimento de 46%. O efeito contábil, sabemos que ela foi beneficiada pelo efeito contábil. E esse dinheiro que eles haviam separado voltou para nós na forma de dividendos. Isso daqui é mais uma questão contábil, também interessante. A gente sabe que tem um excelente apoio jurídico. Saldo Piauí entra em operação comercialização. A construção aqui, inclusive, saldo Jaiba, que é deste acordo aqui, olha, que eles querem fazer com a Citroçuco, também já vai entrar em vigor para o fornecimento de energia. Outra coisa, pessoal, a Aurem está muito forte no mercado livre de energia. E a gente sabe que o mercado livre de energia é onde você tem as maiores margens de receita. Então, quando você investe em uma empresa que está otimizando o seu portfólio para poder pegar, ter mais yield, que é o que a gente quer, e poder ter mais crescimento de receita, é o melhor dos mundos. Então, pensem sempre nisso. Outra coisa também interessante que a gente pode observar, que eu até havia separado aqui para vocês. Aqui, faltou falar isso. Estratégia de maximização de dividendos e minimização de caixa. Gente, o que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão falando assim, caixa não tão muito alto e muito pagamento de dividendos. Outra coisa, resultados recorrentes. Nada de ficar se endividando, atraindo investidores só por conta dos dividendos. Então, é uma pérola que a gente achou essa Aure Energia. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Tem mais coisa para mostrar, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo. Especialmente aqui sobre esse plano de participações minoritárias. Então, se você quiser que eu continue me aprofundando um pouco mais sobre a Aure Energia, coloque aí nos campos dos comentários. Eu faço uma parte 2 aqui desse vídeo para vocês. Ah, pessoal, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e dar aquele like. Obrigado.